E aí pessoal, beleza? Com mais um vídeo, nesse vídeo eu vou fazer um tutorial de instalação da ROM 1008 Global, versão 8.5.3.0, no Xiaomi Redmi Note 4 MediaTek. Essa instalação vai ser via TWRP Recover, então vocês aí tem que ter o Recover instalado aí no seu Xiaomi Redmi Note 4 MediaTek. Ou então vocês podem aí fazer a instalação via aplicativo de atualização. Via aplicativo de atualização, vocês só precisam aí estar desbloqueado o bootload, ok? Não precisa de estar instalado o TWRP Recover. Então eu vou entrar aqui no modo Recover, porque eu vou fazer a instalação via TWRP Recover, ok? Então eu vou entrar aqui, só aguardar agora um pouco para entrar aí no modo TWRP Recover, ok? Pronto pessoal, entrou aí no modo TWRP Recover. Se você estiver em chinês, vamos aqui na terceira opção, vamos aqui no Globo para mudar o idioma e vamos escolher o idioma Português Brasil e confirma aqui embaixo, ok? Agora está em Português do Brasil. Agora pessoal, vamos aqui nessa opção, ó, Apagar a Memória, ok? E aqui vocês vão nessa opção Limpeza Avançada. E aqui pessoal, vocês vão marcar essas opções que eu estou marcando. Aí vocês marcam igual, ok? Então pessoal, após vocês terem marcado todas essas opções, ou seja, agora vamos descer aqui embaixo. E aqui vocês vão deslizar para a direita e soltar, ok? Pronto, é rápido, limpeza completa, com sucesso. Então pessoal, agora vamos voltar, voltar de novo e voltar novamente. Agora pessoal, vamos nessa opção aqui, ó, Instalar, ok? Agora vocês vão procurar aí a ROM. A minha ROM está aqui no cartão de memória. Deixa eu abrir aqui. Ela está aqui na pasta, ó. Download, né? Então pessoal, aqui está a ROM, 1000I Global. Vocês vão clicar em cima da ROM. E aqui vocês vão deslizar para a direita e soltar, ok? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau. 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 Pronto pessoal, terminou, instalado com sucesso aí né, no smartphone, a ROM. Então pessoal, agora que a ROM já foi instalada aqui com sucesso no smartphone, nós já podemos aqui né, reiniciar o sistema. Então pessoal, vamos clicar aqui ó, na opção reiniciar o sistema, ok? Tchau. 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 So many faces left to find Down in the capital Down to time And somebody whispers I need this I will do anything Just to make you see Don't apologize For what's in your dreams Maybe this time We'll be different It's only us It's only us It's only us Tonight It's only us 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Então pessoal, terminei aqui de configurar o smartphone, agora eu vou mostrar aqui para vocês verem a versão da MIUI 8 Global, deixa eu entrar aqui, aqui está a MIUI 8.5.3.0, essa aí é a nova versão, ok? Então pessoal, eu vou aqui mostrar mais dessa ROM 1008 Global. Então pessoal, eu vou aqui. 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 Eu vou aqui. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no canal, deixe seu like, comente e também compartilhe esse vídeo. E se puder também favorita esse vídeo. Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí